Amor, o som aqui do computador parou, tá aparecendo um X vermelho, e eu não sei o que que é. Eu clico nele, aparece que tá precisando de atualizar alguma coisa, sabe? Mas eu não sei o que que é. Será que é algum fio? Porque quando eu vou carregar, não aparece nada. Ou então é algum fio que tá faltando, né? Será que é isso? Ou então é algum fio que tá faltando, né? Será que é isso? Ou então é algum fio que tá faltando, né? Será que é isso? Ou então é algum fio que tá faltando.